Está começando em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, chamada de COP26. E o que o Brasil está levando a esse debate sobre o que pode ser feito para frear o ritmo do aquecimento global? Muito pouco ou quase nada. Aliás, está levando a uma tremenda carga negativa. Por exemplo, mesmo durante a pandemia, o Brasil aumentou em 9,5% as suas emissões de gases estufa. É a maior taxa de emissão desses gases desde 2006, fruto principalmente do desmatamento das nossas florestas, que em 2020 foi o maior dos últimos 11 anos. Os números não mentem e a verdade é uma só. Nesses três anos de governo Bolsonaro, o Brasil não foi capaz de produzir um só exemplo de boas práticas ambientais. Pelo contrário, os nossos órgãos de proteção e fiscalização foram desmantelados. O desmatamento bate recorde atrás de recorde, a pecuária se expande sem controle e os garimpos e as madeireiras ilegais se espalham pela Amazônia, destruindo o meio ambiente e causando o aumento da violência contra populações indígenas. Isso tudo sem falar que até pouco tempo o ministro do meio ambiente era o inacreditável Ricardo Salles, aquele que queria passar uma boiada para burlar as leis ambientais e hoje é investigado por envolvimento com o contrabando de madeira. Portanto, na prática, o que esse representante do governo Bolsonaro vai fazer em Glasgow é turismo. O que ele vai falar, o que ele vai prometer, serão apenas palavras ao vento que não vão enganar ninguém. O mundo todo sabe o que está se passando no Brasil. Não foi por outra razão que o Fundo Amazônia, criado para preservar e desenvolver de forma sustentável a região, deixou de receber recursos da Alemanha e da Noruega. Tudo isso é muito triste e lamentável. Ao invés de ser um pariambiental, o Brasil poderia estar utilizando sua extraordinária riqueza natural para dar exemplos ao mundo. Agora mesmo, estamos enfrentando uma crise energética que ainda pode piorar muito, acionando termoelétricas caras e poluentes, sendo que temos um potencial iningualável de fontes de energia renovável como a solar e a eólica. O fato é que estamos caminhando na contramão do mundo. Não preservamos nossos recursos naturais, não investimos na renovação da nossa matriz energética e não contemos nossas emissões de carbono. Toda essa atitude criminosa do governo Bolsonaro cobra um preço alto dos brasileiros. A degradação do clima aprofunda a desigualdade social, entre outros motivos, porque causa a escassez de alimentos e dificulta o acesso à água. Também atrapalha acordos comerciais que poderiam gerar emprego e renda para muita gente. E vai tornando as bases da nossa economia cada vez mais ultrapassadas. Dá tempo de reverter essa tragédia, mas esse tempo está ficando curto e dramático. Vejam só o duplo espetáculo grotesco que Bolsonaro acaba de proporcionar. Antes de fugir de Glasgow, visitou um garimpo ilegal em terras indígenas, em Roraima. Que absurdo! Que vergonha! Pense nisso e diga não a Bolsonaro. Ele está exterminando o nosso presente, mas não pode exterminar o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Pense nisso e diga não a Bolsonaro.